Saudações concurseiras, pessoal! Saiu finalmente a dispensa de licitação para o concurso da Receita. E sem nenhuma surpresa, a banca é FGV. E você sabe que no Qualys nós temos os melhores cursos para você se preparar, né? Corre lá que o momento é agora, hein? Saiba mais nos links abaixo.